Eu sou o engenheiro Zamarco, estou aqui no restaurante de São Paulo, baladadíssimo. Encontrei com meu amigo Lima Salle, um dos maiores construtores de cozinha internacional do Brasil. E vou pedir uma dica para ele, como fazer uma cozinha, o que é importante para um montão restaurante como esse, charmoso, recrutado, ter uma boa comida. A primeira coisa que o empresário tem que pensar é uma estrutura funcional que atenda as necessidades da casa. Então ele deve procurar sempre um tipo de equipamento que tenha tecnologia e possa auxiliá-lo para servir os melhores pratos possíveis. Ele associa gastronomia com a tecnologia e isso cria uma união perfeita para o sucesso da casa. É o que eu tenho a dizer para os meus clientes, aqueles que queiram fazer um novo projeto, que devem seguir essa mínima lógica de procurar tecnologia como um restaurante com uma carcinomia bem feita e bem elaborada. Você que está montando um restaurante, uma burgueria, uma casa, um hotel, dando uma orientação de pais equipamentos, da circulação na cozinha, do fluxo de alimento total, vem em contato com a gente, pode dar todo o suporte. Eu fui você em contato direto com o Lima Salles. Obrigado, até mais. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.